Feliz o tempo que passou, passou Tempo tão cheio de recordações Tantas canções ele deixou, deixou Trazendo paz a tantos corações Que som mais lindo tinha pelo ar Tanta alegria de viver Ai, meu amor, que tristeza me dá Meio dia querendo amanhecer E ninguém cantar Ai, meu amor, que tristeza me dá Meio dia querendo amanhecer E ninguém cantar Mas, meu bem, deixa estar Tempo vai, tempo vem E quando um dia esse tempo voltar Eu nem quero pensar o que vai ser É o sol raiar Mas, meu bem, deixa estar Tempo vai, tempo vem E quando um dia esse tempo voltar Eu nem quero pensar o que vai ser É o sol raiar E quando um dia esse tempo voltar Eu nem quero pensar o que vai ser É o sol raiar Eu nem quero pensar o que vai ter Eu nem quero pensar o que vai ser Aí, eu nem quero pensar o que vai ser Obrigado.